Faltes até explodir Tragam as caixas, vou começar a abrir Quero entrar na fábrica e ver seus mistérios Vou comer de tudo e não tem remédio Que me fará perder o apetite Só quero comer Vou mostrar com forças a todas as crianças O peso que carrega em minha enorme pança Vão se assar, vão correr Tentarão me impedir, mas não vão conseguir O prêmio é meu Meu Ai, que você se encanta O prêmio vai ser meu, eu já tenho certeza disso Como você sabe disso? Porque o meu pai pode comprar tudo Então ele pode comprar o prêmio pra mim também É Mas eu duvido que você consiga comer 10 barras de chocolate Apenas um minuto É, que eu nem quero É uma delícia Por isso que você não pode ir pra fábrica Você vai comer todos esses chocolates Talvez eu coma o bilhete e nem perceba Tchau 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 Tchau